Fala galera do YouTube, tá começando mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vou mostrar pra vocês como faz esses bis caseiros aqui, gente, muito gostoso, dá pra fazer pra vender, pra festa, mas antes de ir pra receita eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal, no Bia Cruz Receitas, compartilha o link pra ele continuar crescendo, é isso. Bora pra nossa receitinha de hoje? Bora! Começando a nossa receita, eu vou precisar de um biscoito, tá? Sabor chocolate, eu vou colocar meu biscoito todo aqui nesse prato, granulado e chocolate cobertura, chocolate ao leite, chocolate fracionado, eu vou usar um pouco aqui, mas daqui um pouco a gente vai pra lá, vamos logo pegar o nosso biscoito e colocar aqui no nosso prato. Todo o nosso biscoito, gente, a gente vai partir aqui ao meio, pra ficarem assim, ó, menorzinhos, nosso bis caseiro, bora aqui fazer isso com todos os biscoitos. Biscoito eu vou deixar em stand-by, agora a gente vai lá pro banho-maria, vamos pro banho-maria derreter o chocolate. Banho-maria, vou derreter aqui, é rapidinho, tem aproximadamente 200 gramas de chocolate ao leite, chocolate fracionado, quem tiver micro-ondas de 30 em 30 segundos vai derreter no chocolate, Como eu não tenho micro-ondas, eu vou derreter aqui no banho-maria, daqui um pouquinho já tá ok. Pronto, já derreti meu chocolate, gente, agora eu vou mergulhar o meu biscoito, eu peguei aqui um garfo e mergulho aqui. Chocolate. Tá uma delícia, hein, Miguel? Vai demais, Robinho, tô com água na boca. Eu tô bem. Os seus também? É verdade. Claro. Ó, gente, aí a gente pode passar aqui no chocolate aqui, o granulado, pode ser os granulados coloridos, tá? A criançada gosta muito de colorido, né? Coloca aqui no prato, Nubia. É? Não é que o prato. Peraí que eu vou pegar aqui um outro garfinho. O que você vai pegar com a mão é você? Não, mas eu vou me melar todinha. Ah, tá. É? Tá, e aí pronto. Aí agora a gente faz a mesma coisa com o outro. Bebeda aqui no chocolate, tudo de bom. Agora eu mexer com o chocolate, gente. Olha, vocês falem aí nos comentários de onde vocês estão assistindo esse vídeo, tá? Quem quiser fazer esse doce aqui pra vender, é uma maneira de ganhar dinheiro extra, tá? Dá pra fazer, colocar no saquinho transparente, confitilho. Dá pra fazer pra festa. E é isso. Vamos continuar aqui, ó, fazendo. Eu vou fazer todos e eu já volto. Gente, olha, partiu o congelador por cinco minutos. Sobrou esse pouquinho aqui e depois eu faço uns pirulitos, tá, gente? E é isso. Vamos lá. Partiu o congelador cinco minutos. Gente, olha, pronto. Ficou lá por cinco minutos. Olha como ficou. Mas tem um detalhe, gente. Deixa eu falar pra vocês. Olha, eu tive dificuldade de tirar no prato. Por quê? Porque grudou. Eu vou fazer pra comer aqui, não tem problema. Mas quem vai fazer pra vender, tem sim, porque tem que ficar bem perfeitinho, bonitinho. Tirar essas rebarbas, pôr no saquinho, né? Pra venda. Então, o que acontece? Na hora de vocês colocarem pra congelar por cinco minutos, vocês colocam numa bandejinha com isofilmo com plástico, pra poder não grudar. Não aconteceu isso aqui que aconteceu comigo no prato. Eu tô mostrando pra vocês, pra vocês fazerem bem direitinho aí. Então, na bandejinha com plástico. E é isso. Vamos degustar? Bora! Bora degustar. Gente, agora a gente vai pra aquela melhor hora. Fiz as considerações. Mas antes de degustar, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal, no Bia Cruz Receitas. Fale da cidade onde vocês estão assistindo esse vídeo, pra eu mandar um beijo, um cheiro, um abraço. E é isso. Vamos experimentar? Hum! Que delícia! É isso. Façam na casa de vocês. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, gente. Se inscrevam no canal, no Bia Cruz, pra esse canal que tá bombando. Hum! Tchau! Tchau!